Eu trabalho como diretor de teatro estudantil, professor de teatro estudantil e também faço um trabalho de clown para a sala de aula, que é um projeto que eu criei chamado Metodologia Palhaço Aprende. Todos os dias quando eu penso nas histórias que eu já vivi, não dá para fazer outra coisa. Até lembrei de uma história que eu vou ter que contar. Uma menina, alguns anos atrás, chegou para o grupo, ela, a irmã mais velha e o irmão mais novo. E quando eles entraram, eles daram muito trabalho. Era difícil de lidar com eles. E naturalmente, como professor e como ser humano, a gente vai criando uns bloqueios. Você fala assim, aquela pessoa... Aquela menina, a gente é humano, né? E aí, às vezes, assim, até a nossa forma de se colocar e de fazer uma orientação acaba não sendo a mais eficiente por causa disso. E aí, um dia, o grupo não estava legal, não estava rolando. E eu sentei para aqueles momentos de conversa de... Gente, o que está acontecendo com vocês? Não estou falando aqui da aula. E aí, todos eles começaram a falar. O irmão mais novo falou de uma questão familiar. A mais velha também. E essa do meio disse o seguinte... Eu sou burra. E eu nunca tirei um 10. Ninguém quer fazer trabalho comigo. Aquilo me doeu tanto. Foi tão duro. E eu falei, eu estou fazendo a mesma coisa. Eu estou reprovando ela o tempo todo. Eu olhei e falei para ela, comigo, você vai tirar 10. E aí, eu procurei mudar a relação. E foi muito especial, porque ela começou a se transformar. E no final, no dia da apresentação, que é a prova, para quem faz teatro, ela recebeu uma folha. E eu falei, você acabou de fazer a prova. Está aqui seu 10. E aí, foi demais. Porque eu falo assim que... Por que isso foi especial? Porque ela mudou a minha vida. E isso mudou a forma como eu passei a olhar para um monte de crianças. É lógico que eu não consigo ser eficiente o tempo todo. Eu não consigo causar isso em todo mundo. Mas toda vez que eu encontro ela, e no meu casamento, ela me entregou uma cópia dessa prova, como presente, eu falei, obrigado, você mudou a minha vida. Ela continuou fazendo teatro por muito tempo. E virou uma das figuras de referência também. E por que eu continuo? É por isso. É por essas histórias, é para um dia ter história para contar. Porque uma boa história põe tudo em seu devido lugar.